Daniel, põe a mão na tua barriga? Isso. Também podes pôr, Cláudio, não na tu, mas na dela. Olá e bem-vindo a este vídeo. Se é a tua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Ricardo Dionísio, sou fotógrafo a tempo inteiro e hoje vou partilhar imagens de bastidores, onde eu fotografei uma sessão de maternidade apenas com uma 85 milímetros. Olhem para aqui os dois, isso mesmo. Daniel, põe a tua mão na barriga, na tua barriga. Não do, Cláudio. Isso. Pirlito. Pirlito. Que goces? Quer dar biscoito? Biscoito, quer biscoito? Olhou logo. Claudio, achas que fica muito prestado agarrarem nele ou querem se agachar? Agachar é mais difícil por causa dela. Ah, eu agacho bem. Eu posso ir. Impaço as tuas pernas, estás ali já. Eu posso ir. E nesse lado também. O gajo ficava engraçado, percebes? Eu passo assim. Eu pego o copo. Porque ele está... Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso mesmo. Daniel, põe a mão depois também na barriga, como tinhas. Isso mesmo. Deixa eu ver. Isso. Aí está bom. Dei-me só um segundo. Quando eu disser. Vocês podem ficar aí. Ok, podem vir devagarinho. Isso. Olhem um para o outro. Não olhem para mim. É passerelo. Não chora, não chora. Biscoito, biscoito, biscoito. Antes de avançar mais, quero partilhar um pouco contigo a história por trás desta sessão. Nós decidimos fazer a sessão na praia do Ancão, até a rima. É no Algarve. E eles decidiram também trazer o seu cão, porque faz parte da família. Então eu pensei que o ideal seria começar a fazer as fotos, ou tirar as fotos com o cão deles. Porque dessa forma, no início focavamos nisso. E depois podíamos fazer as fotos só do casal. Assim, não tinha que estar sempre com o cão entrar e sair das fotos. Eu perdia mais tempo. Então se fizeres uma sessão deste género, aconselho-te a começar sempre com o elemento extra, por assim dizer. E depois retirar esse elemento. Nós fotografámos perto da praia, como eu disse. Isto é mesmo junto ao estacionamento. E foi essa a razão que eu decidi usar 85mm. O local não era o local mais bonito do mundo, como deves imaginar. Mas com 85mm eu conseguia comprimir a imagem, comprimir o fundo. E ter o que eu queria, que era focar-me apenas no casal. Não queria mostrar-me muito do sítio onde eles estavam. E fotografei a sessão toda mesmo com 85mm. Não sei se acontece às vezes. Mas a mim o que acontece é que tenho várias lentes na mochila. E raramente as uso. Às vezes ponho em 35mm e faço uma sessão inteira com uma 35mm. Desta vez foi com uma 85mm. E esta zona verde era mesmo entre o parque de estacionamento e a praia. Por isso acho que até consegui tirar algumas imagens interessantes. Vou partilhar mais juntamente com o áudio dos bastidores. Olhe um para o outro. Sei que aí era difícil. É isso mesmo. Cláudio, a tua mão da direita põe na barriga. Em cima da mão dela. É isso mesmo. Estão sérios agora. Estão naquele momento. Fecham os olhos e encostem as testes. Aquilo momento assim. E isso. Daniel, põe a mão na tua barriga. Isso. Também podes pôr, Cláudio. Não na tu, mas na dela. Põe uma mão em cima e uma mão em baixo. Roda só a tua barriga mais para mim. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha para a barriga. Olha para baixo. Boa. Deixa a pinhar aqui mais perto. Depois de termos feito várias fotos naquela zona verde, decidimos então ir para a praia. Mas na passadeira lembrei de fazer uma foto com o drone, já que também levei várias lentes. Levei o drone. Eu sei que no início disse que usei apenas 85, mas pronto, isto não conta com uma lente. É um drone. Fiz uma foto aérea. Não tenho imagens de bastidores. Mas fica aqui a foto para tu poderes ver a imagem final. Depois fomos mesmo para a praia para fazer as últimas fotos com o pôr do sol. E eu acho que por ter fotografado em duas zonas completamente diferentes, ajuda no meu trabalho. E também o cliente gosta mais porque o conteúdo varia. Não é sempre igual. Olha um para o outro. Agora põe uns frente a frente, um para o outro. Daniela, olhe para o teu homem. Olha para o teu merda. Fecha os olhos. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Como pudeste ver, é possível fazer uma sessão do início ao fim apenas com uma lente. Com 85mm, que foi o que eu fiz aqui. Que lente é que costumas fazer as tuas sessões? Deixa nos comentários se és como eu. Se agarras numa lente, pões e às vezes nem mudas mesmo que tenhas uma mochila carregada de lentes. Ok, usei uma vez o drone, mas pronto, foi só para uma foto. Não te esqueças de fazer like. Subscrever o canal se ainda não fizeste. E até o próximo vídeo.